Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias e hoje nós vamos fazer uma lixeirinha de carro, é uma lixeirinha de carro que serve também como organizador de carro, porque ela serve, você coloca penduradinha aqui na maçaneta da porta e atrás do assento da frente, ele fica assim para trás, tem um elástico aqui, aí ele fica penduradinho no assento da frente, então ele serve para botar lixinho aqui, se agora está saindo muito para esses rapazes que dirigem o Uber, eles estão encomendando muito. E também pode colocar no câmbio do carro, penduradinho assim, aí aqui eles colocam celular, óculos, caneta, às vezes cigarro, isqueiro, as coisas que eles utilizam e tem que pegar sem desviar a atenção do trânsito, né? Essa que nós vamos fazer, hein gente, ela é uma dupla com essa daqui, já é um pedido, eu sei que na internet tem várias pessoas ensinando, isso foi um moda uns um, dois anos atrás, só que aqui onde eu moro é novidade e como nós temos bastante gente trabalhando com Uber, eu andei oferecendo e está sendo muito bem aceita essa mercadoria, aí já que eu vou fazer, né? Eu decidi gravar, né? Porque acaba com vocês, a gente vai fazer juntas, nós vamos fazer juntas o molde, esse é o diferencial do meu canal, que aqui nós não vamos imprimir o molde, nós vamos fazer juntas o molde, sempre será assim. Então, quem não se inscreveu, se inscreva, que vocês vão faturar moldes de várias peças e se tiver alguma peça que vocês queiram fazer e que vocês não tenham conseguido, ou porque não conseguiram imprimir o molde, ou porque não conseguiram achar o molde, fala aí nos comentários que eu vou fazer o possível, tá? Pra fazer essa aula e os créditos, claro, eu vou dar a quem sugerir. Então, a que nós vamos fazer não tem escrito lixo não, tá gente? Porque a pessoa quer justamente pra botar no câmbio pra guardar as coisas, tá? Então, nós vamos começar fazendo o nosso molde, tá? Esse aqui é o molde. Ele não cabe numa folha de ofício. Então, se eu fosse mandar pra vocês, eu ia ter que dividir ele em quatro. Então, nós vamos fazer esse molde aqui. Ele é facinho de fazer, gente, olhando assim, ai, como é que a gente vai fazer? Não, é facinho de fazer. Eu vou transferir a câmera aqui pra bancada e nós já vamos começar a trabalhar, ok? Então, gente, pra fazer o nosso molde, nós vamos precisar de uma régua, de um lápis, de uma tesoura de papel, tá? E do nosso papel. Esse molde é maior. Então, nós vamos precisar de um retângulo maior também. Ele não comporta uma folha de papel A4. Vocês podem comprar uma cartolina, podem comprar um papel pardo, exigir em capa caderno. Aqui, eu vou mostrar pra vocês como a gente pode improvisar com o que a gente tem. Por exemplo, eu peguei duas folhas de A4, duas folhas de papel fício e costurei uma na outra. Tá vendo a costura aqui, ó? Costurei uma na outra e ela ficou com o tamanho certo. E assim, eu não precisei comprar uma cartolina maior, tá? Então, vocês podem fazer isso também com papel, podem fazer com jornal. E depois, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar por um papelão, um papel mais durinho, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer nessa folha de papel aqui, é um retângulo. Um retângulo de 36 por 25, tá? 36 por 25, ok? Feito isso, nós vamos achar aqui o meio desse retângulo, na horizontal. Então, a metade de 25 é 12,5. Vocês vão pegar a reguinha de vocês, vão marcar aqui 12,5 e fazer um pontinho. Vão marcar do outro lado também, 12,5 e fazer um pontinho. Beleza? Aí, o que nós queremos fazer? Essa parte aqui, vai ser a parte de cima do molde. A parte arredondadazinha, que vai ficar penduradinha. Então, eu preciso de 10 centímetros centralizados nesse retângulo. O que eu vou fazer? Do pontinho do 12,5 para cima, eu vou marcar 5 centímetros. Do pontinho do 12,5 para baixo, eu vou marcar mais 5 centímetros. Desse jeito aqui, ó. 5 centímetros... Desse pontinho para cima, 5. Desse pontinho para cima, 5. Fez 10 centímetros centralizados, tá? Na parte de baixo, o que eu vou fazer? Na parte de baixo, eu marquei os 7 centímetros, né? Essa parte de baixo aqui, a gente vai fazer o quê? Nesses 12 centímetros, nós vamos marcar 20 centímetros para cima, que é aqui, ó. 20 centímetros para cima, que é aqui. E nós vamos fazer uma linha nele. Vamos cortar esse retângulo aqui, nos 20 centímetros, tá? Pronto. Cortamos aqui. Então, essa vai ser a altura do quê? Do nosso bolso, tá? Essa parte de baixo, nós vamos dar uma arredondada aqui na pontinha dela, tá? Uma arredondada. Tá? E só mão livre mesmo, tá, gente? É uma arredondadazinha. Uma suave arredondada, tá? Aqui, ó. Uma arredondada no cantinho, tá vendo? Uma arredondadazinha. Aqui não tem esses 5 centímetros? Aqui é para arredondar, tá, gente? E dos 5 centímetros em diante, você vai arredondar até pegar esses 20 aqui, ó. Esses 20 que será o bolso. Vocês vão fazer um arredondado até chegar aqui. Ó, isso aqui, tá? Então, vai pegar aqui dos 5, arredondar. Como se estivesse descendo o morro até chegar os 20, tá? Ah, Glace, mas você não desenhou do lado de lá. Não precisa. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse retângulo, dividir ele ao meio e cortar. E automaticamente o outro lado vai ficar com esse desenho aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos cortar o nosso papel. Cortar o retângulo. Em cima, certinho do retângulo, tá, gente? Para não dar diferença na hora. Prontinho. Tá cortado aqui, tá? Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar esse retângulo ao meio, tá, gente? Vamos dobrar ele ao meio. Dobrar o retângulo ao meio. Desse jeito aqui. E dobrado ao meio, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cortar essas partes arredondadas, tá? Nós vamos cortar. Automaticamente, nós vamos estar arredondando o outro lado também da mesma forma, tá? Prontinho. E aqui o nosso molde tá quase pronto. Só falta aquele círculo aqui no meio. Eu utilizei para fazer o círculo esse copo aqui, tá? Mas a glaça não tem um copo desse. Então, gente, um CD é quase desse tamanho aqui, tá? Vocês centralizam o copo direitinho, acima da risca dos 20 centímetros, tá, gente? Porque o 20 centímetro é o bolso. Então, marcam aí... Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui também, tá? Esses 20 centímetros, vocês marcam 2 centímetros acima dos 20 centímetros, tá? Uns 2, 3 centímetros acima. E centraliza direitinho. Vão riscar, tá? Vão riscar. Tá aqui o círculo. Ó. Tá aqui o circulozinho, ó. Desenhado, tá vendo? Vão voltar a dobrar o meio. E vão cortar assim, tá? Vão cortar assim. Em cima da linha, tá, gente? E tá pronto o nosso molde, ok? Tá pronto o nosso moldinho, molde. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse molde lá pro papelão, pra ele ficar assim durinho, tá? Vocês podem fazer, passar ele uma vez só no papelão e na hora de riscar. Ou podem também fazer o molde do bolso, que dobrando aqui nos 20 centímetros é o bolso, tá vendo? Aí vocês podem riscar, fazer um molde de papelão pro bolso, vira assim, riscando papelão, cortou, é o molde do bolso. E inteiro é o molde do corpo, tá? Eu não fiz, eu fiz assim, fiz inteiro, porque aí na hora de riscar eu risco a metade e corto, é mais prático. Pra eu não ficar com um monte de papelão e de molde, tá? Mas vocês podem fazer dessa outra forma, que fica legalzinho, ok? Agora nós vamos fazer a nossa peça, tá? Pra fazer a nossa peça, nós vamos precisar de... Pra fazer o corpo da lixeira, nós vamos precisar de dois retângulos de 40 centímetros por 30, de 40 centímetros por 30, tá? Dois no tecido e um na manta, tá? Essa manta é a manta R2. É melhor fazer na R2 mesmo. A R2 quer dizer o que, gente? Quer dizer que ela tem resina dos dois lados, tá? A resina é uma espécie de cola que ela é ativada com o calor do ferro. E ela estabiliza o tecido, ela torna o tecido durinho, tá? E a resina, e a R2, que tem resina dos dois lados, vai deixar mais durinho ainda. Vai ficar bem corpadinho, tá? É melhor. Vamos cortar e separar. Vamos precisar também de um outro retângulo menor, que é o retângulo do bolso. Um tecido do tamanho de 28 por 26, tá? 28 por 26, ok? Tecido do bolso. E a mesma coisa, dois no tecido e um na manta R2, ok? Nós vamos precisar também de um metro e quatorze de um viés. Você pode escolher o viés na cor que você quiser. A pessoa que me encomendou essa peça, ela pediu o mais neutro possível. E como a pecinha já tem esses barquinhos brancos, os edinhos mais tem uns barquinhos brancos, eu vou fazer o viés azul, tá? Pra ficar de acordo com o que o freguês aqui manda, né? Nós vamos precisar também de um elástico. Um elástico desses grossinhos de 2 centímetros, tá? Nós vamos precisar de 21 centímetros desse elástico. Eu coloquei o preto. Até as mais claras, assim, as peças claras, eu prefiro colocar o preto. Essa peça aqui, gente, ela pode ser pendurada no encosto. Quando tira o encosto, não tem aqueles ferrinhos, ela bota e dá pra pendurar assim. Mas, como eu acabei de falar pra vocês, o freguês é que tem sempre razão. O freguês é que manda. E os meus clientes do Uber, né? Eles falaram que... Tem carro que dá trabalho, ficar tirando aquilo. E, às vezes, eles queriam que eu fizesse um suporte que não precisasse. Pra tirar, pra lavar fosse mais simples. Então, eu coloquei esse elástico aqui. O elástico, eu sempre coloco ele preto, porque ele vai no banco da frente, né? Ele vai ficar penduradinho no banco da frente. Então, a pessoa imposta a cabeça, o elástico branco vai acabar sujando logo, ficando encardido. E também, a maioria dos bancos são cores escuras, né? E o preto, ele fica mais discreto, tá? Vamos, então, começar a fazer a peça. Então, gente, nós vamos pegar o tecido que nós vamos fazer o bolso. Desculpa o vídeo, tá, gente? Eu sei que a qualidade não tá legal, é o sol. O sol não tá ajudando. Meu iluminador é o sol, né? Então, nós vamos pegar o tecido destinado ao bolso. Nós vamos colocar frente com frente, tá? Frente com frente. Atentem para o sentido do tecido, tá? Porque se ele tem desenho, ele tem que ficar em pézinho. Vamos colocar direitinho, alfinetar. Vamos pegar o nosso molde. E como é o bolso, nós vamos colocar ele aqui. E nós vamos desenhar até os 20 centímetros. Lembra que nós desenhamos? Vocês marquem no molde que vocês forem fazer, tá? Se não for um molde de papel, que já tá marcadinho. Se vocês forem passar por um papelão, no papelão vocês vão marcar a linha aqui, ó. Essa linha aqui, tá? Que é a linha do bolso. Aí nós vamos riscar até essa linha. Aí vamos pegar e riscar, fazer um risco, juntar uma a outra, aqui, tá? Se vocês já fizeram dois moldes, aproveitaram e fizeram o molde do bolso, é só botar o molde do bolso aqui e riscar normalmente, beleza? Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos na máquina e vamos passar uma costura, e eu já fiz isso pra adiantar, só nessa parte reta aqui. A parte que vai ficar em cima do bolso. Uma costura reta, tá vendo aqui? Nós... Em cima da linha mesmo, tá, gente? Nós vamos passar uma costura reta. Aí nós vamos pegar a parte do corpo, da lixeirinha. Nós vamos botar também frente com frente, tá? Frente com frente. E a manta. Vai ficar um sanduíchezinho, tá? A manta, o tecido e o tecido. Só que o tecido tem que ser frente com frente. Também atentem para o fato, se o tecido tiver um desenho, o desenho tem que ficar em pézinho, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos botar, centralizar o nosso molde, nós vamos riscar todo o nosso molde, e riscar o centro também, que é esse ciclo aqui. Isso feito, nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura nesse círculo, só nesse círculo, tá? Eu já fiz isso para adiantar. Essa costura vocês façam com o ponto menor que tiver na máquina de vocês. Porque quanto menor o espaçozinho entre um ponto e outro, quanto menorzinho for o ponto, melhor para vocês fazerem o formato do círculo. Tá, ó? Está costuradinha aqui. Aí qual é a nossa próxima etapa? Nós vamos pegar o nosso bolso, nós vamos pegar o nosso bolso e nós vamos cortar, só deixa eu alfinetar aqui, que nós vamos cortar agora o tamanhozinho do bolso, tá? Nós vamos cortar essa parte aqui porque a gente desenhou o molde, o molde, tá? A partezinha desenhada do bolso. Para o bolso ficar no tamanho certo, tá? Nós vamos cortar e aqui na parte que está costurada, nós vamos cortar ele só meio centímetro a mais, acima da costura. Meio centímetro acima da costura, tá? que nós vamos virar. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui, ó. Essa parte aqui, que tem a costura, nós vamos botar meio centímetro, só meio centímetro acima da costura. e o restante nós vamos cortar em cima do risco, tá? Em cima do risco. Pronto. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Aí vai ficar o bolsinho do lado do avesso todo cortadinho e aqui com meio centímetro a mais só. Aí agora chegamos à parte da nossa... do nosso corpo, né? Esse corpo aqui, o corpo da lixeirinha, nós vamos cortar dentro do círculo, tá? Dentro do círculo. Dentro deste círculo costurado, tá? Aí nós vamos fazer... Como que nós vamos cortar? Nós vamos dobrar assim, fazer um corte pra encaixar a tesoura, né? E nós vamos cortar deixando meio centímetro, tá? Um meio centímetro antes de chegar na costura também. Prontinho. Aí vai ficar assim, ó, gente. Tá? Cortamos meio centímetro antes de chegar na costura, tá? Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pra... pro ferro. Mas antes de ir pro ferro... nós vamos cortar em volta... A mesma coisa que nós fizemos no bolso, tá, gente? Nós vamos cortar a volta dela, tá? A volta dela. Nós vamos cortar o contorno do molde, tá? Em cima... Em cima do risco, tá, gente? Que vocês fizeram. Olha aqui. Aí, então, já temos o bolso cortado e a nossa... O nosso corpo cortado. Nós vamos virar esse bolso, tá? Depois de cortadinho, nós vamos virar ele. Virar ele assim, ó, tá, gente? E passar esse tecidozinho pro outro lado. Então, nós vamos procurar encaixar bem, tá, gente? Assim, ó... Pra costura ficar bem... Bem certinho, tá? Vamos fazer assim. Depois nós vamos lá passar. Aqui. Aqui. Aí vocês observem, ó, que o barquinho tá de pé, tá vendo? Como tem desenho, a gente tem que observar muito isso, tá? Encaixa aqui direitinho. E depois vamos pro ferro, bater isso aqui no ferro, passar bem, tá? Passar bem isso aqui no ferro. Aí nós vamos pegar e fazer o quê? Aqui nessa beiradinha nós vamos pra máquina e fazer uma costura aqui, ó. Tá? Uma costurinha aqui, de um pé de máquina, pra segurar esse bolso direitinho, com a costura certinha. Vamos deixar de lado e vamos virar agora a parte do corpo da nossa destino, tá? Tirar os alfinetes. Os alfinetes todos. Aqui nesse círculo, nesse meiozinho aqui, nós vamos dar piques na costura, tá? Vamos dar pequenos piquezinhos, ó. Cuidado pra não cortar a costura. Que vai ajudar a virar, tá? Vai ajudar a virar a peça. Não ficar... Tonto. Beleza. Beleza. Agora, nós vamos virar a nossa peça. Vamos pegar uma parte do tecido, tá? Vamos colocar aqui nesse buraquinho. Ó. Passar ele pro outro lado. Bem direitinho. Aí, aqui nós vamos começar a ajustar essa costura, tá, gente? Vai fazendo assim, adequando com a mão mesmo. Vocês vão fazendo assim. E ele vai se adequar direitinho. A costura vai ficar certinha no meio, tá? Com a ajuda do alfinete, nós vamos marcar direitinho. Então, aí agora nós vamos passar a nossa peça, tá? Essa daqui que nós já viramos direitinho. Nós vamos passar... Pra quê? Pra nós conseguimos estabilizar o tecido na mão, tá? Florinha a peça, tá vendo? Agora, nós vamos pegar o nosso corpo. Tá aqui meio solto, meio molendo o tempo. E com a ajuda do ferro, nós vamos acertar todinho, tá? Acertar ele. Procurar casar bem, sabe, gente? As pontinhas. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos alfinetar só pra costurar aqui, tá? Aqui, ó, tá sobrando manta. Nós vamos fazer a limpeza, né, na peça. Onde tá sobrando manta, nós vamos... Costurar. Costurar. Vou colocar direitinho. Tá? Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos... Nós vamos pra máquina de costura e nós vamos passar uma costura aqui nesse círculo pra... Pra abaixar mais ainda essa costura, tá? Uma costura reta aqui em volta do círculo. Pode ser um pé de máquina, beleza? E aqui a mesma coisa. Em cima desse bolsinho. Um pé de máquina, tá? Uma costura reta de um pé de máquina. Eu vou fazer isso e volto já. Então, gente, eu já fui lá. Eu fiz um pescoonto aqui, tá? Em volta. E fiz o outro aqui, na beiradinha do bolso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou estabilizar esse bolsinho aqui. Esse bolso é aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou passar o viés em volta de tudo. Mas antes, pra minha segurança, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... colocar... Eu vou colocar alfinetes aqui nele, tá? Primeiro. Os alfinetes. Tá? Botar alfinetes nele todo. Vou lá... Vou lá na máquina. Vou passar uma costura na pontinha. Um zigue-zague bem pequenininho na pontinha. Só pra estabilizar essas duas peças aqui. Antes que fica mais fácil pra depois botar o viés, tá? Vou lá fazer isso e volto já. Então, gente... Já estabilizei a peça. Fiz uma costurinha de segurança ao redor, tá? Só que pra o acabamento dela ficar bonitinho, nós temos que colocar o viés, tá? Esse viés vai ser colocado aqui. Só que antes de colocar o viés, de começar a colocar o viés, nós vamos... colocar o nosso elástico. Lembra do nosso elástico? Ele é colocado antes do viés, tá? Então, nós vamos marcar aqui, ó... O centro do círculo. Vamos botar... Um alfinete de um lado. Alfinete de um lado, tá? O alfinete do outro. Sem esticar o elástico, tá, gente? Corto. Aí, nós vamos costurar uma... Passar uma costura de segurança de um lado e de outro, tá? Direitinho. E aí, sim, nós vamos começar a pregar o nosso viés. Aí, nós vamos pegar o viés nosso, que nós separamos tudo direitinho. O viés, nós vamos começar a colocar ele do lado de trás, tá? A traseira do tecido. Nós vamos começar a portar o viés aqui. Porque o lado... É o lugar mais reto que tem, tá? O viés, quando você começa ele de um lado que é muito... Como é que eu vou dizer pra vocês? Um lado que é muito circular, pra fazer o acabamento no final é muito ruim, tá? Então, nós vamos fazer assim, tá? Ele... Vamos encostar aqui e vamos costurar, abrir um ladinho do viés, colocar aqui no avesso e vamos costurar na valinha que tem essa... Essa costurinha, tá? Aqui nessa valinha, tá? Então, eu vou afimitar aqui, ó. E nós vamos vir costurando ele, sabe? Sempre na valinha, tá? Sempre na valinha. Eu vou lá fazer isso e volto pra mostrar a vocês como fazer o acabamento do viés, tá? Pronto, gente. Agora, que eu fui lá, eu já botei o elástico aqui, ó. Tá vendo? O elástico e já botei o viés, tá? De um lado só. O lado... Começa do lado do avesso, do jeito que eu expliquei. Aí, agora, nós vamos virar o viés pro lado da frente, tá? Nós vamos dobrar aqui, ó. E encaixar aqui, tá? E começar a costurar. Tá, gente? Nesse jeitinho aqui. Vai puxando. Esse viés industrial, ele é ótimo pra isso, tá? É... Viés é uma coisa complicada mesmo. Só com a prática mesmo. E essa parte aqui, eu vou fazer com um zigue-zague. Eu troquei a linha da agulha, tá? Eu botei uma linha azul. Azul tipo jeans. Porque tudo isso faz parte do capricho que a gente tem com a nossa peça, tá? Eu sei que a iluminação tá terrível. Tá péssimo. Tenha um pouquinho de paciência. Já estamos terminando a peça. A culpa não é minha. A culpa é do sol, tá? Eu vou... Então, gente. Eu já fui lá. Já... Já costurei o viés. O viés, gente. Não tem jeito. O viés é uma questão de prática. Vocês vão tentar, tentar fazer. Até uma hora que vai ficar mais fácil, tá? O esqueminha é aquele. Pelo avesso, na valinha. Depois a gente vai virando o viés. Eu não vou poder me estender muito porque, como vocês podem observar, o sol... Tá... Tá terrível costurar com o sol. Mas, ó. Atrás, como é que fica? Tá vendo? Atrás fica direitinho, ó. Atrás. E a frente... E essa daqui é bem discretazinha mesmo, tá? O zigue-zague todo na ponta. Essa é bem discretazinha porque não foi pedido assim. Mas, dependendo de... Quando é, geralmente, para a mulher. Aí, gosta mais de frufrua. Você pode escrever lixo. Aí, se a pessoa tem filhos, você pode sugerir. Ah, pode botar como super-herói, o ninhos, a princesa, aqui, para incentivar a criança a jogar, quando sentadinha lá atrás, a jogar o lixinho aqui dentro. Entendeu? Manter o carro limpo. Mas, isso é de freguês para freguês, né? Esse daqui que me pediu. Esse aqui, particularmente, ele queria uma coisa bem clean, bem sóbria, que ele vai botar no... Assim, perto do volante, né? E, para ele colocar o celular dele, colocar pratas para pedágio, para organizar o carro de forma que ele precise ficar na hora catando um óculos, né? Olha como ele fica bonitinho. E, isso aqui, gente, vocês podem oferecer os freguês até para ser lixelinha de porta mesmo, tá? Num quarto, botar penduradinho na porta para lixinhos de quarto, né? Normal, tá? Fica bem bonitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem pela qualidade do vídeo. Hoje, eu sei que não foi legal a qualidade, porque a iluminação ficou muito difícil, né? Mas, essa peça é bem vendável. Sugiro vocês que façam. Ela é fácil de fazer, descomplicada. O mais complicadozinho de fazer é esse viés. Mas, isso é uma questão de prática. Não desistam, tá, gente? Vão fazendo, 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 que vocês vão aprender. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Só que vocês tenham gostado.